Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Está-se Estado. Algumas observações sobre o debate até agora, meia hora de coloquio entre as bancadas da maioria e o Sr. Primeiro-Ministro, eu diria, citando um futuro ex-Primeiro-Ministro, que foi surpreendente dentro da normalidade. Dentro da normalidade, porque o que os preocupou mais foi tentar atacar o PS, as alternativas do PS, falarem de bancarrotas de 2011, etc., e nada a trazerem de novo para o país. Surpreendente, porque estávamos à espera que neste debate, entre as duas bancadas da maioria, e o Sr. Primeiro-Ministro tivesse ficado claro qual tinha sido o meio de telecomunicação ou de comunicação utilizado pelo Sr. Vice-Premiro-Ministro quando se demitiu em 2013. Mas, pois visto, não foi fax, nem foi e-mail, nem SMS, nem carta, terá sido sinais de fumo, porque, da mesma maneira que apareceu no ar, disse e pôs. Sr. Primeiro-Ministro, também é surpreendente que tenha trazido para aqui hoje os últimos dados económicos da Comissão Europeia e do INE, porque são dados bastante negativos, infelizmente, para o país. Eu não vou discutir as variações trimestrais ou mensais da taxa de desemprego, mas vou-lhe relembrar, mas vou-lhe relembrar, que o que o INE diz hoje é que a taxa de desemprego voltou a aumentar pelo segundo trimestre consecutivo, após seis trimestres consecutivos de descida, situando-se em 13,7%. Isto não pode ser visto por um Primeiro-Ministro como algo positivo, é algo negativo, certamente. E mais, aquilo que se passa é que os objetivos que foram criados pelos senhores em 2011 para 2015, em matéria de criação de emprego, e que era a criação de 4 milhões, chegarmos a 4 milhões e 800 mil empregados, em 2015, que é agora, estão 315 mil postos de trabalho abaixo disso. O que quer dizer que aquilo que vêm propor agora ao país, para 2019, é inferior àquilo que em 2011 tinham proposto para 2015. Isso é que é um problema. Isso é que é grave. Não são as variações mensais nem trimestrais. É este falhanço total em matéria de criação de emprego. E já agora, sobre as questões ao PS. Bem, fizeram-nos 29 perguntas. O Dr. Marco António Costa, suponho que é um seu braço direito, e certamente terá feito aquelas perguntas, rodeado, com certeza, por um conjunto de economistas, visto que eram perguntas bem feitas, que respiravam economia, finanças públicas e questões sociais. Ora bem, as respostas foram dadas em 3 dias, de dia 27 para dia 30. Hoje estávamos à espera que viessem aqui discutir as respostas do Partido Socialista, mas não, dos economistas que trabalharam para o Partido Socialista. vieram aqui propor hoje de manhã uma alternativa tipo técnica, tecnocrata, acima da política, acima da democracia, o que deixo-me que lhe diga, Sr. Primeiro-Ministro, deixam-me muito mal colocado perante as regras de jogo democráticas e perante a incapacidade que têm de responder aos socialistas no terreno político. A questão, Sr. Primeiro-Ministro, é que ficou visível que há alternativa à austeridade sem pôr em causa a presença no euro. Há uma parte da vossa manobra que é compreendida, que é tentar colocar no centro do debate político as propostas do PS. Mas devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que nós não nos desviaremos de chamar a atenção para a enorme responsabilidade que esta maioria, o Sr. e o seu Governo, têm na imigração, no desemprego, na perda de proteção social dos desempregados, no aumento enorme da pobreza, na vergonha da pobreza infantil, nos salários de miséria, nos trabalhadores pobres, no aumento da precariedade, no desastre, nas urgências dos hospitais, no excesso escolar da Lopante, no ataque ao Estado Social, na perda de confiança e da esperança. E, portanto, quando o Sr. Primeiro-Ministro quiser responder ao primeiro desafio que eu fiz a primeira vez que estive aqui como Presidente do Grupo Parlamentar do PS, dizendo-lhe que o Dr. António Costa estaria muito suscetível e certamente aceitaria um debate seu em todas as televisões, eu hoje repito, porque é isso que os senhores precisam, é debater politicamente as vossas e as nossas propostas.